Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Kevin Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alan e os pais de todos aqui. Exatamente, rapaz, Alan e os das bênçãos aqui comigo, porque nós temos que falar novamente sobre Odin, nesse canal maravilhoso, sobre a sua morte, que acontece na mitologia norte, a gente vai trazer uma passagem de como isso acontece e pra quem isso acontece, que todo mundo tá careca de saber, mas o principal, além de trazer essa parte histórica, é nós imaginarmos aqui, e teorizarmos junto com vocês, inclusive aí do canal, como Odin encontrará o seu fim em God of War Ragnarok. Será que vai ser nas mãos do Kratos? Será que vai ser de uma outra forma e tudo mais? Então a gente vai conversar sobre tudo isso, então já deixa o seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo do comentário fixado da ProPlay Energy e comprem lá os seus produtos deliciosos como energético em pó, coqueteleira, boné e muito mais com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20. Acessem lá e nos ajudem, pessoal, nessa empreitada também. Então vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, cara, nós temos aí, desde que foi revelado o trailer de God of War Ragnarok e também confirmada a presença de Odin, que é uma coisa óbvia, né, já que eles confirmaram também que a mitologia nórdica vai se encerrar nesse jogo, a gente ficou pensando aqui, a gente já tinha matutado poder gravar um vídeo pra vocês sobre a morte deste personagem e como ela pode acontecer, porque é uma das coisas mais, assim, famosas, eu diria, na mitologia nórdica, a forma como este ser tão poderoso, um dos mais poderosos a Exir aí, né, acabam indo pra vala. E com base nessas informações, a gente tentar fazer um paralelo com o jogo e como esses eventos podem acontecer ali, esse evento no caso, né, esse específico. E aí, a gente trouxe aqui, né, Alanius, pro pessoal, uma passagem do livro do Neil Gaiman, onde ele fala sobre a luta de Odin e Fenrir, que é o lobo gigante aí, filho de Loki, no Ragnarok, uma coisa que já é profetizada, que vai acontecer sim, e o Odin, ele tem ciência disso, entendeu? A gente já viu lá no God of War 2018, quando eles conversam com o Mimir e tudo mais, eles falam dessa profecia, inclusive, esse é um dos motivos do interesse do Odin nos Yotuns, por conta da sua habilidade de clarividência, de profecias, de conseguir ver as coisas antes que elas aconteçam. E aí, na mitologia nórdica, o Ragnarok, querendo ou não, acaba acontecendo. E se liguem como acontece a luta entre Odin e Fenrir. Odin lutará corajosamente contra Fenrir, mas o lobo é mais vasto e perigoso do que qualquer coisa poderia ser. É maior que o sol, maior que a lua. Odin vai atacar sua boca com a lança, Mas basta Fenrir fechar as mandíbulas para a lança desaparecer. Outra mordida seguida de um triturar e um engolir, e Odin, o pai de todos, o maior e mais sábio dos deuses, também se irá para nunca mais ser visto. Cara, essa parte deu até um calafrio do triturar e o engolir ali do Fenrir, que ele comenta com relação ao Odin, sabendo quem Odin é e tudo mais. E é interessante, né, Lannis? Quando a gente ir pro game aqui, uma outra coisa que eu tava lendo, inclusive, no livro do Neil Gaiman, cara, de mitologia nórdica. Quando eles vão prender o Fenrir, antes da trapaça da Gleipnir, que é aquela fita que não deixa ele sair, né, e ele arranca a mão do tiro e tudo mais, ele tava de boa, cara, com o Zezir. Ele tava se divertindo com o fato dele ser mais forte que todo mundo ali, os artefatos e todos os tipos de artifícios que eles tentavam com as correntes e tudo. E aí, a partir do momento que o Odin trapaceia, digamos, trai ele ali, né, prendendo-o com a Gleipnir, é naquele momento que o Fenrir jura o Odin de morte, saca? Tipo, quando eu tava lendo, mano, eu até lembro mais ou menos como ele diz. Ele fala, tipo, ó, por conta disso aqui que você fez, eu juro que eu vou te matar, se algum dia eu sair daqui. E foi dito e feito, tá na profecia e tudo mais. E o Odin, né, Lannis, sendo sacana do jeito que é, acabou meio que assinando o seu próprio atestado de óbito. Então, assim, é muito interessante a gente trazer isso aqui, né, Lannis? Porque é uma passagem super importante da mitologia nórdica que acontece dentro do Ragnarok e vai estar presente no game. E aí, cara, vindo para o game, pra God of War Ragnarok e tudo mais ali, nós temos o Odin, já foi confirmado que ele irá aparecer, e já confirmaram, inclusive, o ator que vai dar vozes e vida ao personagem, né, que vai fazer o mock-up e tudo mais. Só que aí, Lannis, nós não temos até agora nenhum indício de aparição do Fenrir. No vídeo que nós gravamos aqui com o nosso querido Calilzera lá do GamerLiuGames, nós falamos sobre isso, entendeu? Como a Jormungandr viajou até o passado, em uma época em que ela nem sonhava em ter nascido ainda, o Atreus barra Loki ainda pequeno, não teve o seu encontro com a Angry Boda, pra poder gerar essas bestas, a gente nem sabe se isso vai acontecer, como a gente conversou lá naquele vídeo, entendeu? Porque o Kratos, como o próprio Mimir disse, mudou tudo, a presença dele ali, ele estar ali, mudou muita coisa, inclusive ele adiantou e muito o Ragnarok, o começo do Ragnarok, no caso. E aí, né, Lannis, cara, quais são as possibilidades aí para o nosso querido pai de todos, entendeu? A gente sabe que ele vai ter uma participação bem ativa nesse jogo, ele deve fazer muita filha da frutice, deve sacanear muita gente ali, pá, que é um cara muito esperto, é um cara cheio de si e tal. Como é que ele deve encontrar seu fim, hein? Com um soco na boca. O Kratos vai fechar a mão e vai, bum, acabou o Odin. E geralmente é assim que ele faz, na verdade. Mas, olha, é uma questão muito complexa, né? Porque isso leva a outros pontos, a gente começa a questionar no primeiro jogo, que poderiam dar indícios, né, da existência de um Fenrir e tudo mais, mas a gente não tem nada que aponte pra isso agora. Por um lado, a gente tem a visão do Ragnarok, onde o Odin, ele é devorado sem nenhum tipo de esforço, por parte do Fenrir. E por outro, a gente tem uma realidade onde nem existe Fenrir. E aí, o que a gente tem é um Kratos, que até hoje não existiu nenhuma divindade que fez frente a ele e sobreviveu. Dentre essas alterações, a primeira questão que a gente levanta é, será que realmente vai chegar no ponto em que vai ter um Ragnarok e eles vão matar todo mundo? Ou será que o Ragnarok, né, ele é, dessa vez, um pano de fundo aí em cima dessa história do Kratos pai, aonde ele vai, pelo bem do filho, não matar o Odin? O Odin, ele é o mais sábio dos deuses. Então, será que ele vai chegar no momento de fazer um acordo com o Kratos em vez de sair na mão? São várias coisas que dá pra gente questionar, pra gente levantar em cima disso. Agora, o que eu gostaria realmente de ver é o Odin ali com a Gungnir, né, o Kratos de mão fechada e os dois trocando, entendeu? Mano, eu imagino a situação, o Odin, pelo que a gente já viu, né, amando dele, a galera tá atrás do Kratos e do Atreus. Ele já sabe da profecia do Ragnarok e sabendo que a Laufey é quem gera um filho que irá gerar, posteriormente, as bestas e uma delas vai fazer o Odin encontrar o seu fim, o cara já deve estar preocupado. Ele deve saber que a Laufey já teve um filho que foi com o Kratos e ele quer, de todo jeito, dar um fim, né, cortar o mal pela raiz antes disso tudo acontecer. Eles podem modificar estes eventos de tal forma, como o Kratos, ele é um cara que mudou muita coisa ali dentro, né, do God of War, onde ele capture o Atreus ou faça alguma coisa com o Atreus e tudo que irá culminar em uma batalha final dele contra o Kratos, alá Zeus contra Kratos, na mitologia grega, né, que foi uma batalha, assim, poderosa, realmente muito incrível. E sabendo que o Odin, ele é um dos deuses mais poderosos entre os Aesir ali, eu não imagino ele como um chefe final sem ser numa luta contra o Kratos, e sim contra o Fenrir. A gente não sabe se o Fenrir vai aparecer nesse jogo, como a gente já citou lá no vídeo lá com o Kalil, a gente vai ter que esperar pra poder ver como é que eles vão organizar todas essas coisas ali e quais personagens da mitologia realmente irão aparecer e fazer sua parte ali dentro daquela história. Mas, eu imagino sim alguma coisa relacionada a Kratos e Odin. Mesmo que não seja uma luta final, entendeu? Eles caem no braço ali, de alguma forma, o Odin escapa, ou acontece algum outro evento que impede a luta dos dois. E aí, se tivermos um Fenrir ali, acabe acontecendo como acontece na mitologia nórdica. Mas eu não consigo imaginar o God of War Ragnarok sem uma briga entre Kratos e Odin, cara. Eu acho bem difícil também. Uma coisa interessante a respeito do Ragnarok é que me parece que ele é cíclico. O Odin, no caso, ele sabe que ele é devorado pelo Fenrir porque o Ragnarok, ele não é o fim 100%. Ele é o Reset. Então, no próprio livro do New Game, ele comenta que os deuses não morrem permanentemente. Eles vão para o mundo dos mortos e ficam lá. Olha que interessante. Tendo essa perspectiva de que os deuses vão para o mundo dos mortos, quando, vamos falar assim, quando eles saem de lá, é esse período de renovação e tudo mais que está fadado ao Ragnarok de novo. Então, é um ciclo. E aí, parece que o Odin, ele tem esse desejo de acabar com os Jotuns ou alguma coisa assim para ver se ele se livra do Ragnarok, para ver se ele encerra o Reset. Não só isso, mas pegar a habilidade de clarividência que os caras têm também, para ele poder saber de todos os eventos antes deles acontecerem e ele conseguir evitá-los, entendeu? E aí, consequentemente, evitando o Ragnarok. Digamos que essa seria mais uma tentativa do Odin de evitar o Ragnarok. Só que dessa vez, ele vai encontrar com o Kratão, entendeu? Vai estar o tio Clayton lá, barbado. Eu não consigo imaginar um outro cenário assim. claro que pode acontecer bem diferente, tá, pessoal? Isso aqui é só teoria nossa mesmo. Onde Kratos não possa brigar com Odin, não vai brigar com Odin por conta de alguma coisa que ele vai fazer ali de trapaça mesmo, como ele já fez inúmeras vezes na mitologia, inclusive com o próprio Fenrir, e isso vai afetar o Atreus de alguma forma e aí o Kratos vai ficar putasso, entendeu? Porra, você fez isso com meu filho. Toda aquela calmaria do Kratos e tudo mais vai acabar se transformando aí, que a gente vê que ele está tentando evitar a guerra de todo jeito, bater de frente com os deuses e tudo mais. Ele não quer isso, mas o antagonismo ali da Freya e do Thor pode ser também um estupim para essas coisas acontecerem e pode ter uma participação do Odin no meio porque o Thor é filho dele. Então, assim, são vários fatores que podem culminar aí no Kratos, perdendo a cabeça. Ele vai brigar com o Thor, a gente sabe disso, e também ele vai acabar brigando com o Odin nesse processo, além da Freya, que vai persegui-los, né? Então é isso, mano. Eu acho que são esses pontos aí de teorias que a gente tinha para poder trazer aqui para vocês que a gente imagina que vai acontecer. E aí é neste momento que a gente passa a palavra para essa galera deliciosa aqui do canal para poder deixar aí embaixo nos comentários o que vocês acham desses nossos pensamentos aqui acerca da participação do Odin no God of War Ragnarok aí, como pode ser a sua morte, se vai ter alguma coisa relacionada a Fenrir ou se o lobão de fato não vai aparecer e vai ser nas mãos do Kratom mesmo ou eles vão ter uma luta e depois o Fenrir de alguma forma aparece ali, não sei como é que eles irão encaixá-lo e eles coloquem o destino no Ragnarok que a gente tanto quer ver. Deixa aqui embaixo, cara, todos os seus pensamentos acerca disso aí e suas teorias como isso pode acontecer com base em tudo que tem rolado no God of War desde 2018. Beleza, pessoal? A gente vai gostar de ver os comentários aí de todos e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí e até mais. E vamos! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti